O deslocamento dos feriados de meio de semana para segunda ou sexta-feira vai ser debatido em audiência pública na Comissão de Educação. Nesta terça-feira, o colegiado também aprovou um texto que diz respeito ao dia-a-dia das escolas. A comissão votou o projeto que obriga as escolas a oferecerem atividades aos alunos quando os professores faltarem. Para o relator, a matéria garante a segurança dos estudantes sem afetar os direitos dos maiores de idade. Quem tiver mais de 18 anos, seja ele matriculado no curso diurno ou no curso noturno, ele tem a liberdade de voltar se assim quiser. Porque nós não podemos limitar a sua capacidade, a sua decisão de ir e vir. Como o texto recebeu emendas, votará a pauta para votação suplementar na próxima terça-feira. É preciso pensar politicamente no projeto político-pedagógico da escola, o que a gente vai fazer para complementar com qualidade técnica, com qualidade política, a ocupação daquele espaço. A maior parte da reunião foi ocupada com o debate sobre a mudança de data dos feriados. Atualmente, tramitam em caráter terminativo na Comissão de Educação dois projetos que dispõem sobre feriados. Um propõe que eles sejam antecipados para segunda-feira, quando caírem no meio da semana. O outro, que sejam adiados para sexta-feira pelo mesmo motivo. Os dois projetos passarão a tramitar em conjunto. A época do governo Sarney foi feita uma tentativa de se deslocar os feriados do meio da semana. Eu sou favorável a esse deslocamento e só precisamos encontrar a forma adequada. A pedido da senadora Ana Rita, foi marcado uma audiência pública para discutir os projetos no dia 24 de outubro. Feriados nacionais, feriados oficiais, feriados religiosos. Então, isso tem um impacto sobre determinados setores da sociedade que é importante a gente poder ouvir, que a gente possa debater para que a gente possa construir algo que seja possível de ser atendido.